Fala galera, aqui é a Gabi e a receita de hoje é um pavê mousse de chocolate branco com maracujá delicioso, muito simples de fazer. Na verdade eu não sei se é uma mousse ou se é um pavê, eu sei que fica uma delícia. E se é a primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, de dar muitos gostei e compartilhar esse vídeo. Pra fazer é muito simples mesmo, em um liquidificador coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá e bata bem por mais ou menos 5 minutos, pra ele ficar bem firme. E o outro recipiente, coloque o chocolate branco picadinho e leve no microondas de 30 em 30 segundos para derreter. Depois que derreteu tudinho o chocolate branco, coloque o creme de leite aos poucos e vá mexendo, até dar um ponto, até ele ficar bem cremoso e brilhante. Ganache de chocolate branco já está pronta e agora é só colocar por cima do nosso mousse e pavê. Tá gostando desse tipo de vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar muito e de se inscrever aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. E clica sempre no sininho pra você saber quando vai ter vídeo novo no canal. Combinada? E eu achei legal também finalizar com o maracujá. Então eu peguei o maracujá, abri e coloquei as sementinhas por cima. E ficou pronta a nossa receita. É muito simples de fazer. Tenho certeza que todo mundo aí vai amar. E eu vou ter que provar. Hum, ficou muito bom. Muito, muito bom. E eu já comi a minha parte desse doce, esse daqui é da minha avó, por isso que eu tenho que provar bem pouquinho. É que eu não tinha outro desse pra gravar. Tá comendo tudo doce. Tá comendo tudo doce, mas tá muito bom. Eu vou só provar mais uma vez, ó. Eu faço o final. Espero muito que vocês tenham gostado e compartilhe demais com os amigos. Beijo! Tchau! Tchau!